O policial na porta evidencia que a segurança foi reforçada na unidade integrada de saúde do bairro Monte Castelo, na zona sul de Teresina. O local foi invadido na madrugada de ontem por três homens que fingiram estar doentes para que o vigilante abrisse os portões que, por medida de segurança, ficam fechados durante a noite. Os bandidos entraram em luta corporal com o funcionário e fugiram após a chegada da polícia. O foco dos assaltantes era a arma do servidor. De acordo com informações dos funcionários, esta é a terceira vez somente nesta semana que bandidos tentam invadir a unidade visando o roubo de armas do agente de portaria. Dois policiais mais um agente de portaria fazem a segurança diária do local. E mesmo assim, o clima é de total insegurança por parte de funcionários e pacientes. Não dá para confiar de maneira nenhuma, em coisa nenhuma.